Fazer pernas, ele tá fazendo as perninhas e a gente tá pegando aí, ó, já, de novo, comprado de novo aí, 230 pontos, vendemos, compramos, play vira a mão, a gente vira, ó, XP assumiu a ponta vendedora, isso é bom, XP assumiu a ponta vendedora, vamos ver agora se Bradesco, Genial e Morgan quer mais pra cima, se não ele vai bater aqui, vai lá de volta, vai lá pra POC de novo, tá lateral, olha nos 5 minutos como ele já nega essa região, olha o vendedor forçando, olha o vendedor forçando, e quem tá puxando a ponta do preço é a XP, toda hora que ela aparece numa ponta, o preço segue ela, e aí depois os plays vêm atrás, porque ela aparece na ponta dando liquidez, ó, Bradesco não consegue, Bradesco tá tentando levar pra cima, vamos ver se ele pubeca ali, e nós estamos na ponta do preço, comprando e vendendo, a nuvem começou a ficar verde, começou a ficar espessa, vamos ver se vai buscar lá o 100, ó, vamos ver se vai buscar o 100 direto, que ele não perca a VWAP, que ele suba direto daí.